salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer mais uma montagem aqui do arduino nano pro proteus né vamos fazer aqui do nosso jeito eu vou utilizar umas partes do original umas partes do simulino e a gente vai tentar criar um com gráfico um pouco mais legalzinho pra gente belezinha também pra mostrar pro pessoal que não é bicho de sete cabeças né isso aqui eu tô fazendo pra um dos inscritos que tá pedindo código novamente e é melhor a gente aprender a fazer né que a gente não fica dependente então beleza eu tô desenhando um quadrado um retângulo né aqui eu venho nessa opção pra pegar os pinos pino default ali são os pinos padrão aqui eu tenho a minha colinha o desenho que eu baixei no google imagem de um arduino nano beleza com smd com entrada usb e contar aqui são 15 pinos né provavelmente 15 dos dois lados então vamos colocar 15 aqui bom ao invés de colocar tudo de novo eu só copio colo e inverto eles bom agora a gente já tem o corpo vamos deixar um pouco mais parecido né que a gente vai fazer primeiro vamos trocar a cor colocar a cor por uma cor bem próxima do arduino original colocar o traçado com cinza cinza claro pessoal coloca o agosto aí só um exemplo e aqui eu vou escolher uma cor azul meio verde ou uma cor verde meio azul deixa eu mudar o tom aqui que tá bem diferente e olha só escolher as cores aqui ó a gente pode salvar ali como cor personalizada eu não manjo muito disso aqui não mas não deve ter nenhum segredo ou tem bom seleciona aqui salva nossa cor beleza né azul marinho tem nem ideia que parece um pouco mais escura beleza escolhida aí a nossa cor agora eu vou fazer um detalhe de sombra isso aqui não entendo nada disso tô fazendo a gambiarra na verdade fazer uma linha na cor bem parecida a mesma cor inicialmente deixar um pouco mais escura para fazer a sombra deixar um pouquinho mais gordinha né fazer uma cópia colocar na direita também belezinha agora a gente vai fazer o círculo dos pinos né onde os pinos são soldados escolher a ferramenta círculo ela é um pouco grande a gente vai ter que colocar os dados manualmente né aqui é bem chatinho fazer isso sempre salvar o seu código porque quando você mexe no círculo o proteus ele trava e fecha o programa você perde metade do seu trabalho ele salva mas salva metade virou 80h vou colocar 30 40 então quando estiver mexendo no círculo lembra de salvar sempre né eu errei aqui um monte de vez fiz vivi quase duas horas refazendo isso aqui e é uma coisa simples é só colocar um valor ali mas parece que é um float algum erro de programação aí vou colocar uma cor diferente vai ser a linha como cinza e o fundo como a cor de papel deixa eu trocar aqui vou deixar com 34 fiz o meu círculo nenhum segredo terminou de fazer um é só copiar e colar né a mesma coisa as coordenadas x e y elas têm uma espécie de grade aqui recortar e colar mais rápido né fazer algumas aqui copiar e colar belezinha aqui não dá aqui eu vou ter que ajustar o eixo horizontal mas é tranquilo colocar só a que falta aqui e agora vamos adaptar essa daqui na direita lembrando sempre de salvar aqui eu já já travou as duas vezes eu comecei de novo sem que se acostumar com o programa aí né não ficar bem na pontinha aí assim tá bom agora a gente copia e cola e é só repetir o processo e é só repetir o processo vou selecionar logo as quatro aqui é mais rápido nem todos esses pinos aqui a gente vai usar né e faltou uma deixa eu virar aqui pra gente ver melhor belezinha agora a gente vai fazer os furinhos que tem nos cantos né onde a gente parafusa aí ou encaixa fazer os de baixo primeiro é chato que eles não batem né você tem que tá alinhando lembrando tem que salvar porque a gente ainda tá mexendo com o círculo joinha agora vamos fazer o da esquerda e beleza tá ficando parecido tá ficando legal hein bom agora a gente vai fazer as labels os textos né tem que deixar bem pequenininho eu vou colar uns que eu fiz aqui e já estão alinhados é chato alinhar isso aqui também eu já mostrei no tutorial do display não é impossível mas é chatinho tá aqui todos os pinos do lado esquerdo mais o reset mais o GND beleza esse VIN aqui não vai nem usar bom agora a gente vai fazer o conector ali na serial eu vou fazer simplesmente dois retângulos e os pinos eu vou fazer retângulos pequenos são seis né bem simples na cor preta na cor marrom belezinha foi os que eu achei mais legal bacana bacana ficou bonitinho agora a gente vai colocar os textos da direita já tô vendo que não vai dar certo bom a gente vai fazendo vai pegando experiência né agora eu sei ajustar mais rápido eu vou aumentar o tamanho do nosso retângulo colocar mais quatro milímetros bacana vou ajustar o círculo sei que é quatro agora quatro de baixo também é matemática né não tem como errar vamos fazer os pequenininhos também aumentando eles em quatro só que aqui é o contrário porque eles estão negativos né agora é só remover copiar esse que tá certo e colar pra todo mundo joia joia beleza bom eu tenho que mexer aqui essa faixa também né colocar 85 pra ele ficar bem na pontinha e joia joia deixa eu arrumar a outra também que a outra tá um pouco afastada beleza bom agora vamos ver o nosso texto né vamos ver se ficou melhor ainda tá pegando deixa eu colocar aqui o tx reset não gostei não deixa eu levar ele mais pra lá peraí 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 deixa eu apagar e vou colocar todos agora vamos ver se melhora melhorou melhorou dá pra afastar mais ainda vamos deixar assim por enquanto colocar aqui todos os textos o reset o rx e tx que é a transmissão de dados e a serial e a serial gnd que é o negativo e agora a gente coloca os pinos d de data né de 0 até 12 belezinha tá igualzinho o original agora eu vou remover os pinos que a gente não vai usar o a6 o a7 o v in o reset e o gnd esses daí já são padrões não precisa ligar menos o a6 e o a7 né porque eles são analógicos depois a gente vai vendo com o tempo aqui eu vou pegar os gráficos que eu fiz na verdade eu copiei a parte do simulino e fiz umas mudanças pra deixar do meu jeito é o processadorzinho do atmega né o gráfico somente coloquei os pinos bem clarinhos também o conector beleza na cor prata eles são gráficos a gente não pode nem mexer eles pra esquerda e direita é mó chato isso bom ficou torto né vou ter que aumentar mais um pouquinho o nosso retângulo tem que ter paciência eu vou aumentar eles em dois milímetros vai ser até bom porque o texto tá pegando um pouquinho isso tá me incomodando vamos levar a nossa faixa mais pra frente né oitenta e três oitenta e três só colocar os valores iguais beleza vou mexer o círculo também um milímetro deixa eu ter que trocar todos por um milímetro mas vamos lá agora não tá mais pegando no texto né deixa eu apagar todos aqui e vai demorar belezinha agora ficou bom ficou jóia bom agora eu vou colocar o botãozinho de reset apenas três tracinhos né um por cima do outro na cor prata na cor cinza textinho ali escrito reset e aqui eu vou colocar o cristal que é só uma linha que eu deixei ela gordinha duas linhas né uma preta e uma prata por cima então a gente pode ver que a gente não tem muito recurso gráfico aqui né tudo é meio gambiarra belezinha deixa eu limpar aqui ficou legal hein agora eu vou colocar os resistores aqui improvisados são três linhas uma sobre a outra só que como elas se mexem de um em um milímetro e eu preciso menos vou colocar dois pares aqui que vai ser os LEDs e os resistores vou copiar e vou colocar manualmente cinco milímetros cada uma para qualquer direção né colocar aqui para a esquerda um ponto três e eu adiciono cinco mesma coisa para o outro eixo sempre os dois iguais essa primeira peça vou fazer isso para as três peças que eu fiz três linhas né jóia jóia agora ela encaixa certinho e eu coloco ela aqui na direita também agora eu tenho que fazer o mesmo para o meu LED vou ter que mexer cinco milímetros acho que é milímetros para cada uma das peças nos dois eixos agora que a gente sabe fica fácil né ó e a última cinco milímetros também beleza agora ela encaixa certinho do lado temos quatro LEDs quatro resistores aqui vai ser o Power o RX e o TX tem um light ali não vou nem pôr belezinha jóia agora a parte de dar nome para os pinos né os pinos já tem o nome padrão se não colocar igualzinho o Arduino não vai funcionar é a identificação deles né pb5 barra sck é o pino 13 eu vou deixar todos ocultos aqui ó deixar só o pino mesmo a RF que é a referência pino 98 é o que estava marcado no original né bom agora eu vou só substituir os pinos pelo que está aqui que não vai demorar muito apesar que eu estou acelerando deixa eu colocar todos aqui e aí e aí jóia jóia esse daqui ele é oculto aqui não vai estar disponível no proteus mas tem que poupir não é mesmo oculto ele tem que estar lá agora eu vou tirar todos aqui da direita vou colocar tudo de uma vez que eu tenho aqui na no que eu fiz antes tem que colocar o nome também do nosso arduino né é o simulino nano eu vou trocar o nome dele aqui vamos criar um novo componente finalmente vou colocar simulino 2 colocar ali jogos e programação e só salvar beleza criamos aí nosso componente a gente pode apagar aqui os gráficos e pegar o componente novo joia joia esse aqui é o nosso simulino nano belezinha eu acho que está mais parecida aí com o original né fica mais legal de trabalhar nele assim beleza beleza eu usei os pinos deles todos alinhadinhos e vamos fazer um teste vamos pegar um programinha aqui no arduino que eu ia fazer um videozinho vou fazer mais tarde é step motor né motor de passo só pra gente testar vamos colar aqui tem que escolher nano no sketch e joia joia está funcionando aí os leds acendendo né no caso aqui são os logics bom vamos colocar o motor né testar de uma vez lembrando que você não pode colocar motor de passo direto no arduino tem que pôr num driver né é que aqui é simulador não tem problema mas na vida real não vai nem funcionar pode queimar as portas do seu arduino é porque a função lógica é a mesma mas o motor ele gasta muita corrente o arduino não tem força pra rodar ele o arduino é o cérebro e os drivers são os músculos belezinha tá rodando aí e funcionando bacaninha é isso aí agora a gente tem mais um pra gente poder programar aí né espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like o pessoal faça em casa também né nada de copiar código aí vamos fazer em casa belezinha até a próxima galera valeu tchau